O estado de Santa Catarina agora conta com mais 172 policiais civis. A polícia civil, que é a responsável por investigações, elucidações de crime, agora tem mais um efetivo. Estou aqui com a Miriam Lago, ela que é a presidente da AGEPOL, que é a Associação de Policiais Civis aqui de Santa Catarina, para passar as informações a respeito, então, desses novos efetivos, que ontem foi a formatura, quarta-feira. Miriam, então falando da importância, né, mais 172 novos policiais civis aqui para Santa Catarina, qual a importância desse novo efetivo para o estado nesse momento. Olá, boa tarde. Nós, da AGEPOL, vemos essa formatura que ocorreu ontem como uma vitória, a consolidação de uma vitória, porque no ano passado foi uma das bandeiras levantadas pela associação a nomeação dos aprovados no concurso de 2017. Entretanto, havia uma celeuma ali no governo do estado, de que poderia se chamar um número muito pequeno de policiais. Nesse sentido, nós provocamos a Procuradoria-Geral do Estado, com o nosso entendimento jurídico, e assim a PGE reconheceu esse parecer e os colegas foram chamados. Houve uma formação ontem e haverá uma nova formação de uma nova turma em setembro, desculpa, em novembro. O que acontece é o seguinte, que esses colegas, eles vêm num momento crítico, assim, né, momento crítico no sentido de que, num futuro muito próximo ali, acredito que em janeiro de 2022, muitos colegas, que nós temos a turma dos desaposentados e colegas no final de carreira, que estavam aguardando a aprovação da reforma da Previdência sair, irão para a inatividade. Então, eles chegam aí para reforçar uma... não todo esse efetivo que nós acreditamos que sairá. Então, por isso, né, nós acreditamos que a pauta de se trazer novos policiais, né, que seriam esses mais de 400 excedentes que nós temos hoje, do mesmo concurso de 2017, seja uma pauta de extrema importância, né, que deve ser levada em consideração pelo governo do Estado. Esse curso de formação de policiais, né, porque esses efetivos vão para todo o Estado de Santa Catarina, vão ser espalhados em todo o Estado. Acontece de quanto em quanto tempo? É, normalmente nós temos concursos aí em torno de quatro em quatro anos, porque o concurso é feito, aí tem a validade de dois anos, prorrogável por mais dois, o que acaba acontecendo. E os aprovados, né, no concurso, normalmente são chamados em academias, que a gente fala, né, até pela academia de polícia não suportar que todos fossem chamados ao mesmo tempo. Então, aí um ano se faz uma academia, no outro, outro, e assim vai se fazendo ao longo desses quatro anos até vir o próximo concurso. Falando um pouquinho sobre a formação, né, eu acho que é curiosidade de muitas pessoas também, nós aqui do Linha Verdade sempre acompanhamos o trabalho da Polícia Civil, a questão de elucidação de crimes, investigação também, e é um trabalho muito bonito que vocês fazem em todo o Estado de Santa Catarina. O que é necessário para ser um policial civil? Você falou que de tempos em tempos tem esse curso de formação de policiais também. O que a pessoa precisa ter, né, ou quem pode ser um policial civil hoje? É, nós temos hoje quatro carreiras na Polícia Civil, que seriam o Delegado de Polícia, que necessitaria de um curso superior em Direito, e os psicólogos policiais, que são a menor carreira, dentre as quatro, precisam do curso de formação em Psicologia. Já as carreiras de agente de polícia e de escrivão de polícia necessitariam apenas do curso de formação em qualquer área. Então, depois de passar no processo seletivo, que existem várias etapas, se vai para a Academia de Polícia e, aprovando na Academia de Polícia, ele se torna, de fato, um policial apto para vir para as delegacias. E Miriam, tem informação de quantos policiais civis vão atuar aqui na região sul, aqui em Criciúma? Eu não tenho conhecimento de quantos virão, até porque esse era um levantamento feito pelo RH, e nós, há poucas semanas, estávamos construindo, o RH estava construindo um sistema de remoção entre os colegas que estavam interessados em sair das suas DPs, trocados de delegacia, até para ficar mais perto da família. Estavam fazendo essa troca e essas vagas que ficaram disponíveis foram oferecidas a esses policiais da Academia. Então, não sei essa informação exata de quantos viriam para a região de Criciúma. E, como você falou anteriormente, Miriam, a questão, muitos policiais civis agora estão se aposentando também, esse é um número que vem para ajudar, mas ainda assim tem a necessidade da Polícia Civil, em questão de número de efetivos. É, agora vai ajudar, nesses próximos meses, as delegacias. Entretanto, em janeiro, nós acreditamos aí que nós teremos em torno de 500 aposentadorias. Nós temos só de colegas desaposentados, que foram desaposentados em função de um parecer da PGE, que agora não existe mais, em função da reforma da Previdência. Então, esses colegas, nós acreditamos que a grande maioria deles sairão agora, de fato. E mais os colegas que estavam no final de carreira, mas que não solicitavam aposentadoria, porque já sabia desse entendimento da PGE. Então, não era interessante para eles pedirem aposentadoria. Então, muitos estavam também aguardando a reforma da Previdência. E agora que ela foi aprovada, que afastou esse parecer da PGE de 2015, eles poderão sair. Então, é um número muito elevado de policiais aptos à aposentadoria. E aí, esses colegas chegam num reforço crucial, assim, para o andamento das delegacias. Mas, em breve, ali em janeiro, nós acreditamos que a defasagem de efetivo retorne àqueles 50% que era antes de eles serem nomeados. Bom, e apesar de todas essas questões, porque nós sempre acompanhamos aqui a questão da reforma da Previdência, dos policiais civis aqui no estado de Santa Catarina, o trabalho continua sendo feito, né, Miriam? Claro, com certeza. O trabalho é feito na medida do possível, né, com muita dedicação. A gente costuma trabalhar até muito mais do que nós deveríamos, assim, sempre nos dedicando à população, né. Agora, esses colegas vêm para ajudar. E a gente espera que, nos próximos meses, os colegas excedentes, os mais de 400 excedentes que estão aguardando serem nomeados, sejam nomeados também. Porque quanto mais policiais na delegacia, mais atenção, a atenção merecida e devida nós conseguimos dar à população. Perfeito, Miriam. Obrigada pelas informações. Miriam Lago, ela que é a presidente da AGEPOL, que é a Associação de Agentes de Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, falando a respeito da formação de mais 172 policiais civis que vão atuar aqui no estado de Santa Catarina.